não deu tempo eu sou a minha mãe não deu tempo eu queria mostrar pra vocês tic tic botão daí esse ovo é o velho e eu joguei um novo nossa, imagina olha só agora não sei se esse aqui é uma franga que botou ou é ela não sei, eu não posso tirar olha aqui dois ovinhos pegando os ovos tá escuro ali olha aqui pegando dois ovos só isso mesmo um dos ovos falando episódio 91 com muita alegria né e os pintinhos não é ai ai alegria né pessoal alegria alegria deixa eu ver eu deixei quero ver se vocês conseguem adivinhar qual que é da papazinha é esse aqui quem pensou que era esse aqui é esse esse aqui é de outro não sei se é daquela lá ou é de uma nova os pintinhos eu tenho que colocar comigo pra eles é que isso aqui não é pra eles vou colocar vou colocar calma isso aqui é a linha essas coisas ah 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 deixa eu usar isso aqui porque ninguém vai pegar né tomara vai ficar aí quietinho eu vou colocar aqui é aqui que eu tô colocando pessoal quer dizer não é aqui que eu tô nem coloquei porque eu tô agora que eu tô de férias muito aqui deixa eu ver a colocamos é que eles comprem coisa que só galinha merda já deu coisa ah meu Deus do céu misericórdia só a galinha coloca o pé ali olha lá ai meu Deus do céu você tá minha mãe colocou tá sujo isso aqui acho que nem cabe lá quer dizer cabe cabe tem que cabe ah vai não tem muito espaço aqui pessoal ó e isso aqui vou deixar colocar os ovos aqui obrigado quem viu aí tchau pra vocês e até um abraço vizinho eu quero de novo tchau pra vocês e falou tchau